O caso de hoje é uma sugestão dos inscritos e aconteceu em Maceió e é a história de um garoto de 7 anos que teve o seu destino envolto em um crime que a população de onde ele morava nunca imaginou que pudesse acontecer. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto, não temos aqui a intenção de chocar os espectadores e nem de desrespeitar a vítima. Desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo e assista mais um vídeo depois desse que já nos ajuda muito a mostrar para o Youtube que você gosta do conteúdo que a gente produz. Hoje vamos falar do caso Danilo Almeida. Como eu falei antes, esse caso se passou em Maceió, mais especificamente em um local conhecido como Climabon II, um bairro considerado ainda bastante carente. Segundo uma pesquisa feita em 2004, esse bairro ocupava o segundo lugar em exclusão social em Maceió, com poucas escolas, população com baixa renda, de origem humilde, um bairro desprovido de saneamento básico, o que compromete a qualidade de vida da população, com ruas que ficam alagadas e intransitáveis quando chove, entrando água nas residências. E era lá que morava um Danilo, seu irmão gêmeo Daniel, segundo matérias há pelo menos mais uma irmã que não teve o nome citado, a sua mãe da Cineia que na época dos fatos tinha como marido um homem chamado José Roberto. Segundo os jornais locais contam, o pai dos garotos nunca soube do nascimento deles, não é muito bem explicado esse ponto da história, o que teria acontecido, como essa situação se desenrolou, mas eles teriam sido criados por um outro homem a quem tomavam como pai e que em determinado momento veio a falecer. E após algum tempo como mãe solo, a da Cineia então começou o relacionamento com esse homem chamado José Roberto. Quando tudo aconteceu eles já estavam juntos há pelo menos um ano e viviam aparentemente bem, com exceção de uma filha da da Cineia que seria usuária de drogas supostamente e isso causava algumas discussões na família, é dito que ela saia de casa em um dia e só voltava no outro dia à noite, nas matérias ela não tem o nome citado e nem a idade, mas é sempre tratada como uma jovem, o que sugere que ela tenha no máximo 20 e poucos anos. Mas fora essa questão, os vizinhos conheciam as crianças e a família, o José Roberto tinha uma oficina onde ele consertava bicicletas, a da Cineia não estava trabalhando pelo que se lê sobre, mas é dito que eles eram vistos frequentemente indo pra igreja juntos e eram uma família que não apresentava problemas com a vizinhança, eram bem tranquilos. Sabendo isso, podemos então partir para o ponto da história onde tudo teve início, que foi em 11 de outubro de 2019, véspera do dia das crianças. Nessa data, havia uma espécie de desfile na cidade que passaria pelo bairro em comemoração talvez ao dia das crianças, não se sabe, e nesse mesmo dia o José Roberto estava trabalhando na sua oficina de bicicletas. Na hora do almoço, ele não comia em casa, ele levava a comida pronta que a esposa da Cineia preparava pra ele, ela deixava em um recipiente porque ele saia cedo de casa, então ela já deixava tudo pronto na noite anterior. Na hora que ele foi comer, ele percebeu que não tinha talheres junto com a comida. Sendo assim, ele pediu pra esposa que levasse pelo menos um garfo pra que ele pudesse comer. Como não ficava muito distante a casa da oficina, era no mesmo bairro, a mãe pediu que os gêmeos fossem então até a oficina do padrasto pra entregar o garfo. Eles saíram e parecia tudo bem, até que passado algum tempo, o Daniel, um dos gêmeos, retorna pra casa sozinho, chorando, dizendo que alguém tinha levado o irmão dele. A mãe não entendeu nada porque o menino parecia completamente desesperado, a mãe pediu que ele se acalmasse e explicasse o que aconteceu. E foi aí que o menino teria então contado pra mãe que ele e seu irmão gêmeo estavam andando indo em direção a oficina pra entregar o garfo, quando em uma rua onde não havia ninguém, uma mulher de cabelo verde passou por eles e teria tentado levar os dois com ela, os agarrando. Ela então tentou arrastar segurando pelo braço cada um com uma mão, o Daniel contou que na tentativa de se soltar mordeu a mão dessa mulher que com dor acabou libertando-o, mas nesse momento ela conseguiu então com as duas mãos segurar o Danilo e colocá-lo junto com ela numa bicicleta e em seguida ela fugiu da visão do menino que teria tentado correr atrás dela, mas não alcançou, como havia então aquele desfile no bairro, o menino ainda teria tentado pedir ajuda dizendo para as pessoas que alguém teria levado o irmão dele, mas ninguém teria acreditado achando que era uma brincadeira ou talvez não entenderam direito o que tinha acontecido. O Daniel então resolveu correr para casa e contar para a mãe. Assim que a mãe entendeu o que aconteceu, ela obviamente ficou desesperada e saiu para procurar o filho Danilo. A vizinhança logo percebeu que tinha alguma coisa acontecido e se dispôs também a ajudar a mãe que também já percorreu o caminho todo que o menino fez, tentando achar essa tal mulher de cabelo verde, ela também foi até a oficina do José e avisou o que tinha acontecido, nesse momento eles pediram que os amigos da família continuassem a procurar pelo bairro e já foram registrar o desaparecimento na polícia. Uma busca oficial começou e mesmo assim ainda os voluntários continuaram a procurar, o garoto sumiu por volta das 13 horas daquele dia e durante a tarde e a noite toda o menino foi procurado pelas ruas daquele bairro e dos bairros vizinhos e nada foi achado. As pessoas procuravam em grupos para tentar, em um menor tempo, cumprir um percurso maior olhando o maior número de ruas possíveis, mas não havia nenhum sinal dessa tal mulher de cabelo verde. Quando foi por volta da meia noite e meia, já do dia 12 de outubro, dia das crianças, algo aconteceu. Um homem que caminhava pelas ruas do bairro encontrou um corpo caído em uma rua que estava deserta, era uma criança com algumas perfurações visíveis pelo corpo. A polícia foi então chamada e infelizmente confirmaram que era Danilo. As marcas pelo seu corpo pareciam facadas ou algo feito com objeto cortante, o corpo foi levado para exames, mas o caso de desaparecimento passou a ser um homicídio. Esse crime chocou tanto a população devido ao estado violento em que o menino foi achado, que inclusive tanto a população quanto a polícia, entendeu que parecia um crime de vingança, já que onde o corpo estava não era um local onde alguém tinha escondido, mas sim deixado lá com a intenção de que alguém achasse, porque era numa calçada que qualquer pessoa que passasse pudesse encontrar, o que sugeria que também era tudo proposital para passar de uma forma aterrorizante uma mensagem para a família talvez, ou para alguém da família em específico. A polícia inclusive instruiu que a família deveria passar pelo menos alguns dias em outra casa, talvez na casa de parentes, que fizessem algo para sair do bairro pelo menos enquanto essa questão da vingança fosse investigada pela polícia. Com relação ao corpo nos exames preliminares foi constatado que o menino não morreu ali, que ele foi levado para lá já sem vida e estranhamente parecia que alguém tinha lavado o corpo tirando até mesmo vestígios de sangue que pudessem estar pelo corpo e nas roupas inclusive, o que aumenta ainda mais o mistério em torno desse crime. A princípio a polícia iria solicitar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos que haviam na região e a primeira possibilidade que surgiu ainda se trabalhando com a questão de ser uma vingança é que esse crime seria algum tipo de retaliação ou aviso para a irmã do menino que teria supostamente envolvimento com traficantes da região. O José, o padrasto, ainda chegou a contar numa entrevista que não fazia muito tempo que essa menina teria rejeitado as investidas de um homem que seria relacionado ao tráfico de drogas local. Ele teria tentado dar em cima dela ou tentando fazer algo com ela que ela impediu de alguma forma e essa seria supostamente a única motivação que a família via que poderia gerar algum tipo de vingança. Quando foi no dia seguinte ao menino ser localizado, houve protesto na região, por ali passa uma rodovia que foi bloqueada em três pontos diferentes, porque a população queria chamar a atenção de mais gente para o caso, os manifestantes pediam a presença da imprensa e uma reunião com o secretário de segurança pública, até porque, como eu falei no começo do vídeo, é uma região que se sente excluída desde saneamento básico a segurança, então o medo era que o caso caísse no esquecimento e ficasse por isso mesmo com um assassino à solta na região. Prosseguindo com as investigações, a família toda prestou depoimento, os pais para explicar como foi aquele dia e até onde eles sabiam detalhes dessa história, o menino Daniel que fugiu a princípio não teria sido ouvido, porque ele precisaria de cuidados especiais para isso e ele estava ainda muito abalado com o que aconteceu, já que é dito que os dois viviam juntos o tempo todo e ele tinha acabado de viver uma situação completamente pavorosa para ele. Nesse depoimento a irmã também foi ouvida e segundo a polícia, com tudo o que ela contou, a história de que seria uma vingança de traficantes ou traficante acabou sendo descartada, pelo menos é o que as matérias dizem sobre esse depoimento. Sobre as câmeras de segurança que havia na região, infelizmente elas só filmavam, mas não gravavam as imagens. Ainda conforme as investigações prosseguiam, algumas pessoas chegaram a dizer que teriam visto um carro passar devagar pela região onde o corpo foi encontrado pouco antes disso acontecer, mas ninguém sabia explicar o modelo do carro, a cor, a placa, nada, apenas diziam que um carro passou devagar e minutos depois o corpo foi achado. Em meio a isso tudo, a polícia teria descoberto uma outra possível motivação para o crime. O homem que criou os gêmeos, que tinha falecido, tinha outros filhos e havia entre eles e a da Cineia um certo desentendimento sobre uma herança deixada. A polícia disse que iria checar essa possibilidade e foi também levantada uma outra questão, de que o menino poderia ter sido vítima de algum ritual de magia, já que o corpo tinha marcas de arma branca, tinha sido lavado e estava com roupas limpas. Tudo seria verificado pela polícia enquanto outros exames estavam também sendo realizados e os resultados poderiam dar mais detalhes do que exatamente aconteceu com o menino. Enquanto isso, a polícia colhia mais uma vez depoimentos da família, fez perícia na casa da criança, como é comum nesses casos, porque por mais que não tivesse sido levantada a possibilidade de o crime ter relação com a própria família, é comum que essa verificação na casa ocorra. Isso acabou gerando uma declaração polêmica tanto da mãe do menino quanto do padrasto. Ambos disseram que quando foram prestar depoimento pela segunda vez, eles foram torturados pela polícia que supostamente já os acusava de ter cometido o crime. A mãe chega a dizer que alguns policiais ficaram dizendo para que ela falasse a verdade sobre o que tinham feito com o garoto enquanto era intimidada com fios elétricos e espancamentos. O mesmo disse o padrasto. Essa informação foi noticiada e foi revoltante para a polícia que veio ao público dizer que em nenhum momento isso aconteceu, que os depoimentos foram espontâneos após o convite da polícia que inclusive os deixou em casa depois de ouvidos e que em nenhum momento aconteceu qualquer coisa que pudesse sequer insinuar que a família tenha sido maltratada. Depois dessas denúncias de tortura psicológica e agressão, no dia seguinte, a direção da polícia civil criou um grupo de trabalho para ajudar nas investigações desse crime, unindo equipes da delegacia de homicídios e da divisão especial de investigação e capturas, isso para acelerar as investigações e também para resguardar a equipe do delegado responsável pelo caso que tinha sido acusada de tortura. O diretor da delegacia de homicídios ainda voltou a dizer, abre aspas, a família pode ter ficado insatisfeita por ter que depor novamente mas em nenhum momento houve qualquer tipo de agressão, fecha aspas. Um mês depois de tudo ter início, com o caso virando notícia e cada vez mais a mídia falando sobre o assunto, algo aconteceu, a polícia passou a tratar o padrasto José Roberto como principal suspeito, isso porque conforme ele apareceu em entrevistas na TV, o seu rosto teria sido reconhecido por outras pessoas que teriam já sido abusadas por ele, tanto fisicamente quanto psicologicamente, mostrando uma personalidade dele que até então as pessoas do bairro onde ele morava não conheciam, pois o viam como Beto Dabaik, Dabaik, um homem trabalhador, frequentador da igreja, acima de qualquer comportamento violento ou hostil. O primeiro caso levantado é sobre um crime ocorrido em 2010, onde ele teria cometido abusos contra sua companheira na época e também contra sua enteada de 11 anos. Na época o Beto Dabaik era conhecido como o sertanejo e vivia em Arapiraca, a mais de 130 quilômetros de distância de Maceió. Lá, mãe e filha relataram que viviam em cárcere privado, sendo agredidas verbalmente e fisicamente por ele. Ele tinha também uma oficina de conserto de bicicletas, onde lhe obrigava a enteada a trabalhar com ele em várias oportunidades. A enteada dele só passou a frequentar a escola após a a interferência do conselho tutelar porque ele não deixava a menina sair de casa. Por aproximadamente 8 anos, entre 2002 e 2010, mãe e filha viveram sob o domínio dele sem manter contato com a própria família. Existem matérias que detalham todas as agressões que ele cometia, inclusive os abusos sexuais com a mulher e a criança, coisas que não iremos detalhar. A mulher conta que ela chegou até a pensar em tirar a própria vida porque ela não aguentava mais a situação, mas viu que precisava cuidar também da filha. Ainda é dito que as duas só conseguiram fugir porque foram escondidas por vizinhos e receberam abrigo deles até que fossem resgatadas por uma pessoa da família delas. Quando isso ocorreu, o Roberto teria fugido da cidade, mesmo assim havia um mandado de prisão preventiva por esses crimes. Não bastasse isso, descobriu-se mais. Ele também foi processado por outra ex-companheira com a qual convivia em Maceió no ano de 2014. No início do relacionamento, ele tinha um comportamento normal, mas dentro de alguns meses ele começou a xingar a esposa e começou a agredi-la fisicamente. Essa mulher tinha um filho já mais velho que chegou a acionar a polícia militar para prender o José Roberto, mas ele mais uma vez acabou fugindo. Ainda é dito que na época ele não compareceu na audiência marcada sobre esse caso e o processo acabou simplesmente sendo arquivado. De 2014 a 2018, quando ele começou seu relacionamento com a mãe do Danilo, não se tem detalhes do que ele viveu e se ele cometeu outros crimes. Mas com essas histórias descobertas sobre ele, o delegado acreditou que o Daniel, irmão gêmeo do Danilo, poderia estar correndo sério risco e a prisão cautelar foi decretada em 8 de novembro de 2019 pelo José Roberto ser suspeito no caso de tentativa de homicídio, estupro de vulnerável, lesão corporal e cárcere privado ocorridos em 2010. Na época dessa prisão, sobre o caso do Danilo, a polícia apenas disse que o caso estava avançando e que caminhava para sua conclusão. Cerca de duas semanas depois, a defesa do José Roberto chegou a pedir habeas corpus, mas o pedido foi negado. Alheio a isso, posteriormente exames confirmaram que o menino Danilo foi abusado sexualmente antes de morrer. Em 27 de janeiro de 2020, o Ministério Público do Estado de Alagoas denunciou José Roberto e na ocasião a polícia disse que não tinha dúvidas que o responsável pelo crime contra o Danilo foi o padrasto. O delegado ainda disse, abre aspas, após diversas diligências, pessoas ouvidas e peças periciais, podemos apresentar a certeza de que teria sido o padrasto o suspeito de praticar esse crime bárbaro contra o Danilo. Além disso, a perícia constatou que o menino foi violentado sexualmente naquela noite em que foi morto. Fato que é compatível com os atos do padrasto em outros casos. Fecha aspas. Ainda há a questão do corpo ter sido lavado e estar com roupas limpas e a polícia chegou a dizer que esse foi um ponto importante para entender-se que alguém da família tinha cometido o crime. Isso porque as roupas que o menino usava quando o corpo apareceu não eram as mesmas que ele usava quando desapareceu, mas ainda assim ficou provado que aquelas roupas eram do Danilo. Supostamente não teria o envolvimento da mãe uma vez que ela não sabia nem que o menino estava com outra roupa e ela teria em determinado momento também ido à polícia e dito que suspeitava do envolvimento do José Roberto. Outra questão levantada é que o corpo estava a cerca de 30 metros de distância da oficina do José Roberto e durante as buscas ele teria se afastado do grupo que ajudava a procurar o menino por alguns momentos e quando ele reapareceu logo o corpo foi achado. A história sobre a tal mulher de cabelo verde que teria levado o Danilo foi inventada por José Roberto que obrigou o Daniel a contar essa história para quem perguntasse, uma vez que tudo o que aconteceu com o Danilo ocorreu na oficina do José Roberto onde os meninos teriam ido levar os talheres. Em 3 de fevereiro de 2021 a justiça de Alagoas condenou José Roberto a 49 anos de prisão pelos crimes cometidos contra sua ex-companheira e sua enteada de 11 anos em Arapiraca entre os anos de 2002 e 2010. Porém sobre a morte do Danilo há uma informação curiosa. Numa notícia de novembro de 2020 diz que a mãe e os filhos não compareceram em uma audiência sobre o caso e teriam saído da cidade. Uma nova audiência deve ser marcada após eles serem localizados, mas não se tem mais notícia sobre isso. O promotor do caso disse que nove das treze testemunhas já tinham sido ouvidas, mas faltava um novo depoimento da mãe, do irmão, da irmã e de uma tia do Danilo. Após a ausência da família da vítima, o promotor pediu um prazo para buscar o novo endereço delas e quando encontrados será pautada uma nova audiência. E como eu falei até a conclusão desse roteiro não há notícias dizendo se eles foram localizados e não há informações de quando será o julgamento do José Roberto sobre o caso do Danilo, mas até então ele permanece preso pelos outros crimes cometidos. Comente aqui embaixo se você se lembra desse caso, se mora na cidade, como foi na época ou até mesmo sobre os outros crimes que ele cometeu, pode também sugerir outros temas para trazermos para o canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.